Bom dia a todos. Hoje na Campo Real está rolando duas coisas em concomitância. Na verdade, nós da pós-graduação pensamos e desenhamos uma pós-graduação, novas perspectivas da docência no ensino superior, e ela começa hoje junto com o nosso encontro de formação permanente. Esse encontro traz professores das coligadas UB, tanto da Uniguaçu, lá em União da Vitória, como da UCP em Pitang e aqui da Campo Real, para a gente trabalhar um pouco melhor essas questões do ensino-aprendizagem, como que a gente pode enfrentar melhor os problemas que a gente encontra em sala de aula e levar a melhor qualidade para os nossos alunos. A pós-graduação tem hoje seu primeiro módulo junto com essa formação, mas continua daqui para frente. É uma pós-graduação dedicada exclusivamente ao nosso público interno, para capacitar nossos professores para cada vez mais poderem ter uma qualidade de ensino de excelência e poder levar o que mais moderno tem em questões de tecnologia, de ensino-aprendizagem, de pedagogia para os nossos alunos, para que eles possam sair daqui com a qualificação de excelência que eles já têm e com algo a mais que a gente possa levar para eles e aí formar um todo que seja tão complexo, mas tão excelente que vai fazer a gente chegar mais longe de sempre.